206, 306, 406, Breck, Passion, o modelo da Peugeot que você imagina, você tem aqui na Ictane. Tá começando a ver o tamanho do estoque. Quantos 206 em estoque? 200. Mais de 200 veículos? Mais de 200. É o carro que mais sai aqui da Peugeot. Também é um chale, né? É um arraso. E você pode trazer seu carro como parte de pagamento, eles trabalham com todas as cartas de crédito, faça financiamento. Agora, hoje a gente vai falar de seminovos. Seminovos. Vamos eliminar esse estoque hoje de seminovos? Com certeza. Vamos vender. Vamos lá. Vamos começar mostrando esse Passat 95 GL 2.0. Quanto que ele estava? 19,990. Agora quanto que você vai fazer? Pra arrasar, 17,990. Quem for esperto chega antes, hein? Já vai levar esse Passat. Agora você tem tantos nacionais quanto importados e não tem espaço pra todos os carros que eles têm. O estoque é enorme. Vamos passar agora pra esse Gol Atlanta 96. Esse tá saindo zero, mais... 36 de 549. Você viu que isso é uma proposta de financiamento. Zero de entrada, mais 36 parcelas de 549 reais. Você pode trazer seu carro como par de pagamento. Você pode fazer outra forma de financiamento. Todos os carros aqui com um ano de garantia. Sem limite de quilometragem. E os carros também de vocês são impecáveis, né? Todos revisados, né? Pra você que tá procurando, agora você tem um Uno, que tá uma graça. SX 97. Zero de entrada. Mais 36 de 429. Preço bom, parcelas fixas pra você. E tem mais uma opção agora, que é um K1.097. Zero de entrada. 36 fixas de 429. Preço legal? Então venha pra cá essa outra semana que tem um brinde muito, muito, muito legal pra você. Chega aqui. Vai comprar o seu semi novo? Disse que assistiu no Shop Tour, mas tem que dizer que assistiu no Shop Tour? Ganha esse peão, que é a marca da Peugeot. Aliás, é um super leão, né? Lindão, né? E tem dois endereços, gente. Aqui no Auto Shopping São Paulo, telefone 67239100. E você tem na Praça Paula Moreira 106, que é o 390, da Francisco Morato. 30, 30, 9, 6, 9, 6. Aqui desta loja, de segunda a sábado, das 9 às 22, domingo, das 10 às 20. Toda linha Peugeot pra você. Com muito carro em estoque. Semi novos, ganhando esse super leão de brinde, só podia ser a que tem. Aqui está o seu Peugeot e semi novos também.